Recebendo nesta manhã de segunda-feira o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Wander Lobé. Deputado Wander, qual foi o recado que a população mandou quando resolveu ir às ruas e protestar? E como é que os políticos, não é? Eles podem atender a essa manifestação popular? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui novamente no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia a todos os ouvintes do Tribuna Livre. É uma satisfação poder estar voltando a falar aqui com seus ouvintes. Primeiro, essa manifestação, ela mobilizou o Brasil, é um movimento legítimo. Nós temos um entendimento que é um movimento que a sociedade civil, organizada, a juventude, foi para a rua, reivindicando, começou pelo passe de ônibus, depois se estendeu a outras bandeiras. A questão da mobilidade urbana, da saúde, da educação. E são temas que nós precisamos avançar. Nós vemos, a gente olha, tem um olhar, nós surgimos, a nossa vida, a nossa história, ela se deu na rua. Então, nós achamos que o movimento é legítimo, são bandeiras que o governo precisa avançar. Não só são de responsabilidade do governo federal, mas também dos estados, dos municípios. E porque, veja bem, Marquinhos, você não viu nessa movimentação, nesse movimento de rua, ninguém reivindicando salário, ninguém reivindicando emprego, ninguém reivindicando habitação. Porque essas bandeiras nós superamos, nós avançamos muito. O que precisa agora? E a gente tem que aproveitar esse movimento de rua. É para a gente buscar, solucionar e melhorar essa questão da mobilidade urbana, que é fruto do quê? A renda das pessoas melhoraram. As pessoas começaram a ter oportunidade de adquirir seu automóvel e nós deixamos de lado o transporte coletivo. Então, nós temos que ter um transporte coletivo mais eficiente, nós temos que modernizar o nosso sistema aviário. Nós precisamos criar mais metrô, metrô de superfície, dependendo do tamanho das cidades. Nós temos que melhorar a saúde, que essas pessoas começaram a perceber e elas melhoraram as condições de vida delas. E elas estão agora querendo que esse serviço seja de primeira e que elas tenham acesso. Então, é isso que está levando. Na educação, os nossos jovens, hoje a informação, com essa revolução através das mídias sociais, as pessoas vão para um banco da faculdade, chega lá e vê que a coisa está muito atrasada, você não tem essa modernidade e essas informações todas dentro das universidades. Então, são movimentos legítimos e eu acho que está dando resultado. No próprio Congresso, nós avançamos muito agora. Você viu a questão de... e agora a reforma política que está aí, que nunca conseguiu sair do papel, na pressão da sociedade está obrigando a gente discutir agora essa questão se vai ter o plebiscito, não vai ter o plebiscito, não vai ter que fazer uma reforma. Foi nomeada uma comissão especial para em 90 dias, para valer já para o ano que vem, alguns pontos da reforma para a gente poder avançar. Tem outros projetos de transparência, esse projeto da PEC 37, ou seja, são fruto desse movimento todo de rua. Então, a gente tem que olhar de forma positiva e fazer avançar, porque é através desse movimento que nós vamos avançar. E o nosso governo, para nós, não é nenhuma surpresa. Nosso governo é um governo de coalizão. Nosso governo é para conseguir governar um país como esse, continental como esse, construir uma base, tanto no Senado como na Câmara, para nós, que temos origem dos movimentos sociais populares, esse movimento nós temos que utilizar ele de forma positiva para avançar, porque são bandeiras nossas. Nós sempre defendemos a questão da saúde, da educação, da mobilidade urbana, da melhoria nas condições de vida das pessoas. Então, a gente está vendo, e o nosso PT fez esse debate no final de semana, é para aderir, aproveitar, canalizar esse movimento todo para essas bandeiras que são bandeiras que nós sempre defendemos, que nós queremos avançar no governo da Dilma. O deputado, o presidente Lula escreveu um artigo para o New York Times, e ele fez uma avaliação, do meu ponto de vista, correta sobre essas manifestações. Ele disse que o povo foi auto-beneficiado e está querendo mais. O governo, tanto o governo do Lula como o governo da Dilma, focaram as suas atividades, sobretudo sociais, em cima da classe D e E, que foi a questão da inclusão, da transferência da classe D para a classe C. Ele aumentou demais a classe C, no caso a classe média. Você acha que há tempo suficiente, um ano e pouco, do governo de Dilma, de criar uma política de governo para a classe média? Eu não tenho dúvida, Sérgio, veja bem, se você pegar isso, que as pessoas começaram a perceber que elas podem reivindicar e elas podem melhorar. Porque o que acontece hoje? Essas pessoas que saíram da classe D e foram para a classe C, elas procuram um posto de saúde e estão com dificuldade de ter médico lá, não é atendido, a qualidade do serviço é ruim. Eu acho que o desafio do nosso governo agora é criar mecanismo para a questão da mobilidade urbana. É ainda no início que uma pessoa leva duas, três horas em uma cidade grande, em uma metrópole, para ir da sua casa ao seu local de trabalho. Isso também é fruto desse crescimento e do avanço da melhoria econômica que o povo brasileiro teve. Agora, não se investiu na mobilidade urbana. O que precisa agora? E tem recurso. Nós precisamos de gestão agora. Não é só, eu tenho discutido muito isso, não é só questão da reforma política. O nosso é prefeiçoar a gestão. Nós temos que fazer andar com a mobilidade urbana, melhorar o trânsito, reformular tudo isso. E tem recurso para isso. É fazer andar. Na saúde, a Dilma está disponibilizando 50 bilhões. Só que você gastar esses 50 bilhões, você não gasta do dia para a noite. Então tem que criar um programa, transferir para os estados e municípios, para dar agilidade, e cobrar gestão. Esse é o desafio. Eu acho que é possível porque são nessa área de serviços que as pessoas estão reclamando. Porque aquilo que eu disse, se você pegar, não vem mais. Porque Minha Casa Minha Vida foi um problema que foi eficiente e deu resposta. Tanto é que você não vê bandeira nas manifestações pedindo casa. Você não vê bandeira pedindo emprego. Nós estamos praticamente no pleno emprego. Abaixo de 6% de desempregados é pleno emprego. Enquanto se você pegar na Europa e qualquer outra parte do país, o desemprego está lá em cima. Então eu vejo que é possível. Ela tem todas as condições de se recuperar. Precisa ajustar um pouco a sua base aliada, que você não pode perder. E o Congresso é a média do povo brasileiro. Ali tem representantes de todos os setores. Então não é fácil você criar os mecanismos de governabilidade. E eu acho que aproveitar os movimentos sociais para avançar e cobrar desse Congresso as reformas que precisam ser feitas. E não é só a reforma política. É a reforma na saúde. É a reforma nos projetos que precisam tramitar e ser aprovado para dar os mecanismos. O povo foi para a rua, e isso ficou muito claro, né? Contra a corrupção, contra os partidos políticos. Verdade. Contra os políticos. Verdade. E, por extensão, contra essa coalizão virtual, né? Que eu considero virtual, até porque essa coalizão, ela vota com a Dilma só quando quer. Quando não quer, vota contra a Dilma, derruba vetos da Presidente da República. Você não acha que a Presidente da República perdeu a grande oportunidade de ter refeito o governo dela, atendendo diretamente as reivindicações da rua? No caso, por exemplo, da redução dos ministérios, no caso, por exemplo, da CPI, da Copa, você não acha que ela poderia ter avançado mais? Eu acho que quem governa tem que ter muito mais responsabilidade, né? Ela precisa dar resultado, ela não pode... Você tem que acompanhar o que ela está propondo, ouvindo as vozes da rua, avançar nessa direção. Agora, você tem todo um sistema e um modelo que você não modifica do dia para a noite. Você precisa ter maioria para poder aprovar os seus projetos. Eu vejo que a estratégia, Sérgio, para nós que estamos no governo, é aproveitar esse movimento social para pressionar o Congresso para fazer as reformas que precisam ser feitas. Você não pode abrir mão desse mecanismo que você precisa ter para governar. Ninguém governa na democracia sem o Congresso Nacional, independente do Congresso que tem. Está aí o Collor, o que aconteceu com o Collor. E a Dilma tem que ser responsável. A oposição está no seu direito de fazer oposição, de fazer a sua política. Agora, o governo não pode abrir mão disso. Eu acho que o governo está correto quando ela força com a questão da reforma política, de ser por plebiscito. Você divide essa responsabilidade com o Congresso. E precisa avançar em algumas outras que nós estamos avançando. Se você pegar o Senado e a Câmara, agora das manifestações para cá, algumas medidas que estavam lá, alguns projetos que estavam paralisados, que não tinham consenso, rapidamente se criou a maioria para votar. Então nós temos que aproveitar essa pressão da rua para poder pressionar o Congresso para votar aquilo que precisa ser votado, e também pressionar o Executivo para, como ele que age, para se modernizar na sua gestão, para avançar nessa questão da mobilidade urbana, a questão da saúde e na questão da educação. Que são os pontos pilares que a rua, que o povo foi para a rua em cima disso. Nós, por exemplo, aqui. E aí, mostrando a responsabilidade de cada um. A questão da segurança, criar mecanismo em parceria com os prefeitos das capitais, principalmente com os governadores, nessa questão da mobilidade, na questão da saúde, na questão da educação. Eu vejo que é possível mostrar qual é a responsabilidade de cada um. Se mostrarmos isso... Nós falamos aqui, Sérgio. Essa questão... Eu estou muito tranquilo, porque na nossa campanha de prefeito, nós tínhamos cinco bandeiras. Duas era essa que o povo está na rua. Era a questão que era possível baixar a passagem em 0,25 centavos, sem tudo isso que o governo federal deu agora, que é a desoneração, de dar transparência à planilha, está tramitando lá para se criar mecanismos, para dar transparência, para ver em todos os serviços de concessões. Isso é você avançar. É aí que você avança. É aí que você tem que aproveitar esse calor, essa mobilização da sociedade para avançar nisso. Criar esses mecanismos. E também cobrar do Executivo a gestão. Eu estou olhando assim. Nós temos um papel legislativo, mas tem que avançar no Executivo, tem que avançar na transparência, no Judiciário. É isso que vai aperfeiçoar a nossa democracia. E eu acho que essa mobilização nós temos que canalizar para isso. Nós, não tenho dúvida, que o Brasil tem um cenário aí para frente muito privilegiado, tem uma expectativa de crescimento muito grande. E precisa avançar, criar cada vez mais ação. O Brasil se tornar um país de primeiro mundo, mas também distribuindo renda. Não adianta você ser um país rico se o seu povo não tem esse serviço. Então, por isso que a sociedade está na rua, é legítimo esse movimento e nós temos que apoiar. E nós estamos apoiando e queremos avançar com ele. Nós estamos conversando com o deputado federal Vander Lovett. Deputado, a população também foi à sua e cobrou o seguinte. Bom, e o governo federal? Nós estamos com um problema na saúde, às vezes na educação, mas está gastando muito com relação à Copa do Mundo. Isso já ficou claro para a população? De que maneira o governo federal está investindo com relação à Copa do Mundo que acontece em 2014 aqui no nosso país? Deixa eu te falar, Marquinhos, essa questão da Copa do Mundo, esses investimentos, eu acho que está aí o TCU, está aí o Ministério Público para fiscalizar. Agora, às vezes falam, ah, eu vi na Alemanha, se gastou bem menos. Lá já tinha mobilidade, já tinha esses investimentos, foi reformulado os estádios. Aqui fez tudo novo, né? Fez tudo novo. E tem essas ferramentas de fiscalização. É uma revolução que nós estamos fazendo e é importante. E quem está fazendo isso, você fala, é bom esclarecer isso, que isso são financiamentos. Não é o que o governo está botando lá. Essas empresas estão indo no BNDES, estão indo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, tirando recursos para fazer essas grandes obras. Que é o papel do Estado financiar isso. E é bom para o Brasil que esses equipamentos não estão disponibilizados. depois vai ficar para nós usarmos. Então, eu acho assim, não é tão simples assim. Eu acho que se você fizer uma pergunta, se queria ou não a Copa do Mundo aqui, eu tenho certeza que o povo gostaria que a Copa fosse aqui. E não vai ficar só os estádios. Você vai, os investimentos na área de mobilidade urbana, no sistema de segurança, em outras áreas que envolvem tudo isso para a Copa, e está aí o evento que nós fizemos agora, que foi a Copa das Confederações, mostrou, o país está organizado para isso, está tendo agora a jornada da juventude. O Brasil está aí, a partir de hoje, recebendo milhões de turistas, e nossa infraestrutura está funcionando. Agora, a gente precisa avançar, melhorar nossos aeroportos, melhorar o sistema aviário, melhorar a nossa segurança. Mas esses eventos são fundamentais para a gente poder avançar. Eu vejo de uma forma positiva. Agora, teve superfaturamento, está aí as entidades, as instituições, que cabe fiscalizar, fiscalizar. Agora, nós não podemos com isso jogar, achar que tudo, e que não valeu a pena, o que não vale a pena trazer a Copa. Eu sou daqueles que acham que a Copa do Mundo é muito importante para nós, no Brasil, e tenho certeza que vai deixar uma infraestrutura muito boa para o nosso povo poder usufruir dela. Deputado, com relação, por exemplo, ao prestígio da Presidente Dilma, ela não conseguiu recuperar, se acha que recupera, eu também acho, ela tem toda a possibilidade de fazer. até que ponto, por exemplo, a reeleição, a candidatura da Presidente Dilma, a Presidente da República, esteja bem ou esteja mal, pode refletir aqui no Estado de Mato Grosso do Sul? Veja bem, Sérgio, eu vejo o seguinte, a Presidente Dilma tem tudo para se recuperar, porque se você pegar aquela pesquisa, as pesquisas do Ibope e da Folha, ninguém da oposição capitalizou esse movimento de rua. É natural que todos, não foi a Dilma, foi a Dilma, os governadores e os prefeitos, a avaliação de todos eles caíram. Menos a Marina. Não, exatamente. Estou falando de quem está no Executivo. O que eu vejo? Ela caiu, veio com um patamar, acho que ela tem tempo para se recuperar. A Marina é meio que uma ícone, ela é uma pessoa que, hora da campanha, eu vejo que ela consegue capitalizar isso, já foi candidata, foi muito bem votada, mas os candidatos dos grandes partidos, nenhum deles praticamente não cresceram. Então eu vejo que a Dilma tem tudo para se recuperar, vejo que isso obriga ela agora a dialogar mais com os partidos políticos e construir um campo e um time mais coeso em torno dela. Você não precisa ter 400 deputados, 450 deputados na base, tem que começar a filtrar isso, priorizar suas alianças com os partidos que realmente vão dar sustentação e depois estar junto para as eleições de 2014. E eu não tenho dúvida que é muito difícil, Sérgio, a não ser que a economia vá para o, assim, se inviabilize, que a gente tenha uma retomada mesmo da inflação, de um descontrole da economia. Senão é muito difícil, as ações são fortes. Você pega aqui no Estado, Sérgio, agora, dia 5 de outubro, saem as licitações vão para a rua. É 1.300 quilômetros de duplicação. É 1.300. Vai duplicar de Três Lagoas a Campo Grande, a 262, vai duplicar a 163, de Sonora a Campo Grande, de Campo Grande a Mundo Novo, e mais a 267, de Nova Alvorada até Bataguaçu. São quase 7 bilhões de reais de investimentos através das concessões. O Ciprocento está todo pronto. Vai para a rua, foi publicado dia 5 de outubro, para o segundo semestre começar a execução dessas obras. Outros investimentos, o volume de investimentos nos municípios, você vê, um pouco é erro na estratégia e na política. É essa marcha dos prefeitos que ela foi vaiada. Nunca se deu tanto como ela deu para os prefeitos. São 3 bilhões de investimentos. E claro que a hora que chegar a campanha, isso vai ser debatido. Aí não deu oportunidade de debater se o problema de gestão é do governo federal ou dos municípios. Se o problema de gestão é do governo federal e dos estados. E os repasses que o governo federal tem feito para os estados e municípios. O volume de investimento. Se você for para qualquer município, você vê lá, 99% dos investimentos são recursos de repasses do governo federal. Isso é positivo. Então eu acho assim, o governo tem vergadura, tem musculatura para reeleger a Dilma. Eu acho que é só ter tranquilidade, não errar na política e fazer as alianças corretas e necessárias e fazer avançar ouvindo a voz da rua e implementar aquilo que a rua está falando. Sintonizar o discurso com a rua e executar nesse sentido. Liga a Mato Grosso do Sul, por exemplo, para a eleição dela, o PT para o Mato Grosso do Sul. Claro. Se ela estiver muito bem, o PT vai muito bem. Com certeza. E se ela estiver muito mal, o PT aqui pode ir muito mal também? Ou não tem? Não, eu acho que cada caso é um caso. Mas claro que a júria atrapalha também. Não que isso seja, porque senão o Fernando Henrique, nós não ganhávamos a eleição em 98. Fernando Henrique se elegeu aqui, nós ganhamos com o Zeca. A e-campanha é você acertar a sua estratégia. E eu acho que ela está bem assessorada. Ela tem o que... E você ter carrafa para vender. Você ter o que mostrar. Principalmente quando você vai para a reeleição. E eu vejo que o cenário é bom. Se você pegar, Sérgio, nos principais estados, diferente de 2010, ela saiu com 3%. Hoje qualquer posição ainda está com 30, 35. Mesmo com essa crise toda, a simulação do segundo turno, ela ganha da Marina, ela ganha de todos. Má apertado, mais com a Marina? É. Mas eu tenho certeza que a hora que for a Marina e a Dilma para o segundo turno, se for no cenário desse, as pessoas param, vão refletir. Muito mais na hora do voto. Agora um pouco pela empolgação, pelo movimento de rua, que é legítimo. Mas a hora que chegar, na hora que você for para a campanha, que você for mostrar os números, os dados, quem viu a entrevista da Dilma sobre economia, a semana passada, naquela coletiva que ela deu, você vê, os números, tu fala os números, né? Então você vai ter a oportunidade de aí você debater mais e ir assim, na busca do voto. Eu acho que, por tudo que nós temos feito e que o governo vem fazendo e que tem condições de fazer até o ano que vem, tem muita força para fazer a reeleição dela. E a reforma política, deputado, sai para 2014 ou vai ficar no ritmo do Vacareza, que é 2016, 2018? Sérgio, deixa eu te falar, o PT fez nesse final de semana, eu participei, um debate sobre isso. A nossa posição do partido é de continuar com a tese do governo, de defender a proposta do governo da reforma política de fazer o plebiscito. Agora, eu vou te falar a minha opinião, pessoal, eu sou adepto da tese do Vacareza. Você não tem prazo mais. Isso é uma realidade, você não faz em 90, até, para valer para o ano que vem, você tem que votar tudo isso até 30 de setembro. Nós estamos de recesso, vamos votar agora em agosto. Você fazer em 90 dias é difícil. O que nós vamos fazer agora, que eu acho que é possível, é fazer a questão do plebiscito, mas ao mesmo tempo essa comissão especial que foi nomeada, de todos os partidos, forçar para a gente já avançar e fazer aquilo que é possível para as eleições do ano que vem. O fim da aliança na proporcional, alguns avanços, discutir essa questão do financiamento, se vai poder só financiamento de pessoa física, não jurídica, essa pauta aí que vai, eu acho que é possível você fazer um entendimento dentro do Congresso para avançar, já para valer para 2014 e um grande plebiscito com esse tema da questão do fim da reeleição, dessa questão do voto distrital ou não, essas coisas todas você fazer para um plebiscito para fazer um tempo suficiente bem feito para valer para as eleições de 2016. Bem, deputado federal Wander Lomel, o nosso tempo já está se esgotando, mas com relação ao nome do prefeito Paulo Duarte para administrar o PT estadual, isso vai realmente unir o Partido dos Trabalhadores aqui em Mato Grosso do Sul? Já uniu o Paulo Duarte e acho que juntou todas as forças, é importantíssimo para nós, o passo para a gente fazer o segundo era o primeiro passo para unificar o partido, nós temos agora o consenso em torno do nome do Paulo, é uma pessoa que já foi deputado, conhece o partido, tem relação com todas as lideranças, não vai disputar a eleição o ano que vem, é para comandar o partido, é prefeito da maior cidade que nós administramos, então acho que o Paulo é importantíssimo essa unidade no partido para disputar, inclusive para preparar o partido para o ano que vem, e isso reforça, nós já temos unidade em torno da candidatura do Delcídio, agora nós temos que avançar na aliança, que eu acho particularmente que caminha, nós temos tudo aqui para o Delcídio, para ele retomar o governo com o senador Delcídio o ano que vem, o que nós precisamos fazer na minha opinião, primeiro eu defendi e lutei, batalhei para evitar essa disputa interna, agora a minha tese é aquela que eu tenho dito do Marquinhos, eu tenho falado que é o seguinte, eu acho que nós temos que começar da onde nós terminamos, é importante o PT continuar dando sustentação e apoio ao governo do Bernal, nós temos responsabilidade com ele, independente se nós estamos, se ele está nos atendendo ou não, o que precisar a bancada federal principalmente vai dar todo e está dando todo suporte, eu, senador Delcídio, deputado Bife, nós temos que manter uma relação boa com o Reinaldo, temos falado e interessa o Reinaldo no nosso projeto, né, e não podemos descartar essa aliança nacional com o PMDB, tem que continuar dialogando, todo mundo conversa com todo mundo, e o PT não pode não deixar de conversar com qualquer um desses partidos, o Reinaldo está conversando com o PMDB, nós estamos conversando com o PMDB, nós estamos conversando com o Reinaldo, lá atrás eu falava, a partir da eleição do Alcides, tudo pode acontecer com relação às alianças em 2014, vai depender do desdobramento e da estratégia e do projeto de cada um, nós temos claro, nós queremos discutir agora, a partir da eleição do Paulo, já fizemos alguns debates regionais, fazer um programa de governo, em cima desse programa de governo, nós queremos abrir o diálogo com os partidos, conversar com todo mundo permite, agora nós temos que saber qual que é a nossa estratégia, o que nós queremos para esse Estado nos próximos quatro anos, e eu vejo que o Teucídio tem todo o preparo, tem toda a experiência, tem uma relação muito forte com todos os setores do governo a nível de Brasília, com esse tempo todo que ele passou no Senado, e tem tudo para ser um grande governador, estabelecendo, retomando essa relação mais com as instituições, democratizando mais, chamando as entidades, tanto patronais como de trabalhadores, para um grande pacto, para um grande diálogo, eu sinto que também esse movimento de rua, Sérgio, as pessoas querem participar mais, tem que criar, usar o sistema, principalmente as mídias sociais, tem ferramentas hoje para você democratizar a sua gestão, criar a participação, não é só mais com fórum, com reuniões, você cria através das ferramentas sociais de mecanismo de participação, de ouvir as pessoas para você tomar as decisões. Eu acho que o Teucídio tem esse perfil, sinto, percebo, tenho andado bastante esse Estado, que ele está numa situação muito parecida com a que o André estava quando nós finalizámos o governo em 2002. as pessoas querem experimentar o Teucídio, querem ver ele governador, como naquela época queria experimentar o André. E eu vejo que ele, se ele souber e está sabendo capitalizar isso, sabendo juntar, ele ganha as eleições e nós retomamos o governo com muito mais experiência e condições de cada vez mais avançar no sentido do desenvolvimento, da geração de emprego, da distribuição de renda, de atender os nossos agricultores familiares, de atender a nossa comunidade indígena, restabelecer essa relação mais próxima que sempre e as nossas origens proporcionou isso. Deputado Federal Rander Alberto, muito obrigado pelos esclarecimentos e por esse bate-papo aqui no programa Tribunal da Riva. Eu que agradeço você e o Sérgio e estamos à disposição para, quando formos convocados, estar aqui para estar esclarecendo e podendo colocar a nossa opinião. uma boa semana. Seu Sérgio Cruz.